Olha aí galera aí, o Zé Bedeu aí como é que tá aí ó, tudo feliz ó, as galinhadas tudo do lado dele aí, ele cantando, alegre, outra galinha tomando banho, as tudo tomando banho, as bichinhas no chão aí, banho de galinha enrocado né ó, brinca aí ó, rapaz vai entrar terra dentro do seu olho, galinha, o Zé Bedeu não diz nada né rapaz Ê rapaz, você tá fraca aí viu, com essa galinhada rapaz, é duro viu, correu, Ê José, tu vai pra onde dentro desse mato, a raposa não viu aí ó, e tu deixou sua mulher pra trás, a raposa pega vocês, levanta um gato do mato viu aí vocês ganham na mega cena, bonitinho viu, aí ó, você para de tomar banho não rapaz hum, que banho da porra é esse que não acaba hoje, sabe Bedeu como não gosta de banho ó e esse galinho raio branco aqui doido, maluquinho, sabe Bedeu e as frangotas dele aí ó, galão aí ó, brancão bichão, já Bedeu, já Bedeu não pra brigar não viu, eu não gosto de briga não nem de galinho eu gosto de briga gente, vira minha senhora aí que você disse que eu maltrato os animais viu eu cuido dos animais, eu não maltrato dona Angélica, tô me explicando, você disse que eu tô maltratando os bichos ou não viu eu não vou andar com cachorro amarrado nem meu pé não, 24 horas não, pra poder não brigarem não aí você disse, sabe que aí você viu com a pata dele, a pata dele tava, ele tava mancando, aí ele deve ter sido briga com os cachorros não foi eu não, que briguei com ele não, e nem bati nele não, que jamais nunca toquei no meu cachorro não eu faço a exala dele, de gato, de tudo, tem assim mais com animal do que com o próprio ser humano quando você fala que eu tô machucando os bichos, não, você tá errada viu olha as coisas direitinho que eu tô me explicando que eu não sou disso não graças a Deus eu não mato nem cobra nem sapo de ir lá bater no cachorro, por quê? e você falou isso aí, não, você olha primeiro pra poder ver que todos os animais brigam eu vou fazer o que? eu vou andar com ele amarrado na canela, pra ele não brigar com os outros e eu acredito que ninguém jogou pedra nele ele é um cachorro muito atrevido, mas ninguém jamais ia fazer isso com ele não, viu? me desculpa eu litalizando isso se você quiser comenta de novo, que eu tô me explicando do jeito que eu falei que eu jamais vou machucar um animal meu, viu? você falou aí, eu tenho um coração, graças a Deus eu tenho até de sobra eu não vou fazer isso com um animal de jamais na minha vida de machucar a perna do meu cachorro, viu? você falou aí que, no comentário, eu não gostei não, viu? vai me desculpando dizem todas as redes sociais, tá vendo aí que meus filmos jamais eu vou fazer uma brincadeira com eles mas eu não faço brincadeira pra machucar animal nenhum jamais, eu faço as aradeles ali é uma brincadeira pra eu filmar não é machucando não você tá pensando o que? jamais eu vou fazer isso com os animais, viu? me perdoe se eu tô falando mal mas eu não gostei não, viu? me desculpa eu lhe dizer, viu? quero que você assista mesmo esse filme aí pra você ver o que eu tô me explicando tchau, tenha um bom dia pra todos tchau, tchau